Caminho, vamos ver se caminho só vai. Vamos ver se caminho do campeão... Ah, já aparece, ó, as boxes aqui. Vamos ver. Caminho do campeão, vamos olhar tudo. Hoje, depois de um ano, ele valorizou de novo pra dois mil. Agora, quando eu tirar esse aqui, eu vou ficar, mas tão louco. Mas eu vou ficar tão louco quando eu tirar esse daqui. E ainda com a roupa toda grudadinha aqui, ó, com a pancinha, o pânceps. Porque fizeram ele de novo. Olha esse olho lindo, olha a perfeição. Essa treinadora é a perfeição. Eu tenho que ter a Skyla. Suicune, vai ter o Suicune Shine. Tô com fome de morango e de sorvete agora. Eu tô com desejo agora de sorvete. Só de olhar pra essa carta aí. Cara, tá muito legal essa coleção, tá muito louca. Eu vou pirar aqui no canal com vocês. Aê. Hoje o jornal, ó, o Tc Genil está delicioso, está maravilhoso. Porque eu vou mostrar pra vocês toda a coleção que saiu no Japão. Eu vou mostrar pra vocês aonde você procura a carta pra você comprar a avulsa. Onde você vê os valores. Falar tudo pra vocês nesse vídeo aqui. Então, pega alguma coisa pra comer, pra beber. E curte a noite aqui comigo. Tamo junto. Até mais. Começa agora. O melhor jornal do mundo. Se a sua carta está danificada, o valor dela abaixa. Mas abaixa bastante. Se você mora no Japão, você tem sorte. Porque começou a coleção Shiny Star V. E os japoneses já estão abrindo os pacotes. E olha só as full artes que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai ver todas as cartas aqui. Teve carta que eu não gostei. Eu vou falar pra vocês o que eu sinto. Mas é questão de gosto. Então você pode ter adorado. E eu não. E aí você comenta nos comentários. Essa coleção só vai lançar no Brasil ano que vem. No comecinho do ano que vem. Então por enquanto, até o Natal, a coleção que está rolando aqui no Brasil é a Voltagem Vívida do Pikachu VMAX. Você que acompanha o meu canal, você sabe o quanto eu sofri pra pegar esse carinha aqui. Quantas booster boxes eu abri aqui no canal pra pegar esse daqui. Não foi a sorte que eu tive nesse daqui. Pra você ver como que é a vida, como que é a sorte. No caso do Pikachu VMAX, do Pikachu VMAX Rainbow, que eu ainda não consegui. Eu recebi uns produtos da Epic Game e não consegui. Só que agora eu vou ter que comprar. Realmente eu vou ter que comprar bastante produto. Então vocês vão ver eu abrindo bastante coisa de Voltagem Vívida no canal. Mas é tudo com o meu investimento pra tentar pegar esse daqui. Se você quer tentar a sua sorte, calma. O Caminho do Campeão ainda está sendo vendido. E novos produtos vão ser lançados até o Natal. Você vai no site da Copag. Eu tô aqui no site da Copag. E aí você escreve. Caminho. Vamos ver se Caminho só vai. Vamos ver se Caminho do Campeão. Ah, já aparece as boxes aqui. Vamos ver. Caminho do Campeão. Vamos olhar tudo. Ó, tá vendendo. Ó, Elite Trainer Box. Ó, os lançamentos. Tá vendendo ainda. Não acabaram esses produtos. Pelo menos na loja da Copag. Você vai só entrar na Copag no Google. É só ir loja da Copag. Vai aparecer. Tá? Então tá vendendo. Tá bom? Não vai acabar. E não acaba por aí. Porque se você for ver a coleção nova. Que vai chegar no Brasil ano que vem. Você também tem a chance de pegar o Shinizard VMAX. Olha aqui na tela. Tá? Esses são todos os Shines. Olha aqui. Você ainda tem a chance de conseguir ele. Tá? E é claro. A carta que eu mais quero. Que com certeza vai ser muito difícil. Que vai ser esse VMAX. Aqui. Shine. O Rainbow eu nem consegui. Então você imagina. Eu abri, hein? Abri muito produto. Eu tive a sorte de vir esse. Mas o Rainbow eu não consegui. E o Rainbow tá mais difícil de você encontrar. Bom, a gente vai pra Full Art aqui. Eu preferiria muito mais que não tivessem as Full Arts, tá? Eu preferia muito mais que tivesse um monte de Pokémon Shine. É o meu gosto, tá galera? A Clara, vocês estão vendo. É divertido. Cara, eu trocaria essa por qualquer Pokémon Shine. Também trocaria. Por qualquer Pokémon Shine. Isso eu não sei como que não dá polêmica hoje em dia. Isso daqui. Gaiola, pássaro. Eu não sei como dá polêmica. Cadê a Lacração? A Lacração tem tudo. A Lacração tá até no meu canal. Vamos ver aqui. Ó. Legal, roqueirinho. Gosto. Essa eu vou ter que ter de qualquer jeito. Olha esse olho lindo. É a perfeição. Essa treinadora é a perfeição. Eu tenho que ter a Skylar. Poderia ter sido um Pokémon. Pokémon Kid bonitinha a arte. Poderia ter sido um Pokémon. Eu tenho que ter essa daqui de qualquer jeito. De qualquer jeito. Roqueirinha. Tamo junto. Marine. Não sei por que fizeram o Rossi de novo. O Rose, né? Lá fora é Rose. Não sei por que. E ainda com a roupa toda grudadinha aqui, ó. Com a pancinha. O Pânceps. Por que fizeram ele de novo? Eu não entendo. Mas tudo bem. Vamos ver, ó. Vamos começar aqui, ó. Já soltou aqui os Shines. Então vão ter o Rollet. Lindo o Rollet. Vão ter todos eles. Mas mais uma vez? Eu gosto muito desse doar. É o Pokémon que eu mais gosto. O Pokémon que eu mais gosto, assim. Tá? Grama. Fantasma. Gosto demais. Mas eu não entendi. Mas tudo bem. É porque ele tá jogando também, ó. A carta dele tá jogando, né? Com a habilidade dele. Essa carta é linda. Tem que ter. Olha aqui. Ai, que legal. Grooke. Legal. Eu esqueci o nome dele. Como que é? O Walk? Esqueci. Esqueci. Coloquem nos comentários. Esse Grooke tá lindo. Tá? Maravilhoso. Já tinha saído. Tudo bem. Deveria ter Fuarte do... Vocês vão entender. Da Fuarte do Interium não vai ter. Cara, tanto Pokémon, cara. E parece que eles estão de zoeira. Olha ele ali. Olha ele aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. É o Bug, não sei o que Bug. Tanto Pokémon. Mas tudo bem. Vamos lá. Melhor do que nada. É o Degos, tal. Aqui, ó. O Degos melhor. Beleza. A gente já viu no vídeo passado. Aqui ficou legal. Por quê? Por que o... É Applebee? Eu não esqueci o nome. Coloca nos comentários também. Esqueci. É Maçã Verde. Muito bom. Eu gostei de... Eu quero ter tudo isso daí. Principalmente... É esse aqui. Muito bom. Muito bom esse Shine. Vamos lá. É que você vê que vai ter o... Eu não entendo. Mas tudo bem. Não entendo por quê. Vai fazer a Fuarte. Não precisa fazer o pequenininho. Ah, legal. A Scorpion é legal ter. Raboot. É legal ter. Então, cara. Vocês vão entender por que eu me decepcionei. É da hora ter o Cinderace e tal. É uma arte meio animadona, assim, demais. Eu queria uma coisa mais séria. Mas tá legal. Beleza. Tinha que ter... Mr. Rhyme. Tinha que ter Mr. Mime. Não pode perder isso. A diversão aqui no canal. Não pode perder. Ó, maravilha. O Shine não muda. Suicune. Vai ter o Suicune Shine. Nossa. Que surpresa. Que legal. Caramba. Ah, bacana. Darumaca, né. Legal. Bacana. Então, ó. Vai ser legal, ó. Tá vendo? Tem o Intellion, entendeu? Mas vocês vão entender por que é a minha decepção. Vocês já vão entender a minha decepção. Muito legal, cara. Muito legal. Nossa, da hora. Essas coisas são legais, né. Ele realmente muda. Eu gosto quando o Shine realmente muda. Né. Bem bacana o Suicune ali. Os caras insistem nesse Pokémon. Caramba, o Shine do... Eu não sabia que era verdão, assim. Do Drednaw. Não sabia, não. Já tem a Fo... Eu não entendo eles. Mas tudo bem. Tudo bem. Barracuda. Barracuda. Legal. Tanto Pokémon. Ó, o Frozmob de novo. Tanto Pokémon. Por quê? Por quê? Esse é da hora. Rosinha. Esse é diferente. Cubo de morango. Tô com fome de morango e de sorvete agora. Eu tô com desejo agora de sorvete. Só de olhar pra essa carta aí. Meu Deus. Não dá nem pra ver. Bacana. Esse peixe é da hora. É um peixe, é um dragão. Rotun a gente já viu no TCG News passado. É bacana. Nossa, aqui dá... Ah, é bonitinho. Aqui, ó. Tem o Yamper também. Que legal. Nossa, tem muito Shine, cara. Ó aqui que lindo. Tem muito Shine. All More Pickle. Ele fica bem branquinho aqui dentro. Cara, tá muito legal. Essa coleção tá muito louca. Eu vou pirar aqui no canal com vocês. Aqui pra vocês. Bacana. Olha a Polita Shine. Devia ter Full Art da Polita. Full Art. Full Art Pokémon Company. Full Art. Mas é lindo. Full Art. Eu gosto de Full Art. Olha que legal. O Cursola de Galo. Uma vez eu falei Cursola, o pessoal ficou revoltado. Olha aqui. É, eu não entendo. Dede, a gente já viu no... Tudo bem, o Chá. Cara, era só mudar a cor do Chá. Do Pultrigeist, né? Era só mudar a cor do Fantasma. Cara, dá pra fazer, sei lá, azul. Qualquer cor. Olha o Creamy. Caramba, deixa eu ver aqui de novo. Bonitinho. O Pokémon Psicopata. Esse é lindo. Conseguiu a Full Art. Já vou mostrar pra vocês. Tanto Pokémon. Cara, é maravilhoso. O Ser Fete, ele é dourado. Cara, essa carta eu preciso ter muito. Muito. Eu vou ficar louco nessa coleção. Eu vou ficar louco com essa coleção. É muita carta. É muita carta Shine. Os caras, eles... Eles sabem o que estão fazendo. Olha aqui. Deixa eu voltar de novo. Foi muito rápido. Eu tô muito empolgado. A Sandaconda. Da hora. Caramba, o Shine dela é bem branco, né? Com preto. Que da hora. O povo é muito da hora. Eles podiam ter feito... Ele e Full Art. O Rap Locked. Muito louco. Nossa, olha o Stone Joner. Olha que louco o Stone Joner. Coffee. Ainda bem que fizeram o Coffee. Maravilhoso o Coffee. Olha ele de Galar Shine. Por que não muda espuma o Shine? Eu não entendo por que eles fazem o Shine muito parecido. Mas tudo bem. Tá meio marrom, né? Esses aqui eu vou ter que ter todos. O Pistagun. Lilone. Da hora. A Raposinha Ladrão. Bacana. O Shine é bacana. Muda. Muda um pouco. Em vez de laranja, né? Muda um pouco. Ha! Da hora. Legal, legal. Bem bacana. Ele tem os três, né? Não dá pra ver muito bem aqui. Esse aqui dá. Tá divertidinho. Fizeram uma arte mais simples, mais... Vai ser legal tirar ele dourado. Vai ser muito legal. Muito legal. Dá uma olhada nesse aqui, gente. É, tudo bem. Eu vou parar tanto o Pokémon. Tudo bem. Eles insistem em alguns Pokémon. Compraradia. Vai ser bonito. Shine. Que o Fence. Duraludon. Fica mais azulado. Não tá muito boa essa foto, né, gente? Não tá muito boa aqui, né? Mas tudo bem. Uma hora vem as artes... É... Todas... Perfeitas. E eu mostro aqui pra vocês no próximo TCG News da semana que vem. Tá? Esse aqui é o Mentino. É muito lindo. Mentino eu quero ter. Mentino eu quero ter muito. 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 Muito legal. O Dunklete porque... E é só o Anna, né? Eu esqueci o nome. Muito legal, né? O Pato, ele muda realmente. E o Cisne é lindo. Muito legal. Olha que legal o... O Bunnelby. Aqui o Cisne. Olha o Cisne. Meu Deus do céu. Preciso dessa carta. Meu Deus do céu. Muito legal o Bunnelby também. Preciso. Eu não entendo porque fizeram ele de novo, mas tudo bem. Eu não acredito que o Esquilinho vai ser a primeira vez que eu vou ficar feliz quando aparecer o Esquilinho pra mim. A primeira vez. Porque ele pode vir o Shine. E o Shine realmente muda. Primeira vez. Nossa, Corv Squire. Ele é assim, cara. Ele é branco. Prateado. Com preto. Meu Deus. Caramba. Eu vou amar... Cara, eu vou amar essa coleção. Lindo. O Lu. Meu Deus. Agora vamos pro que interessa. E as minhas decepções. Porque não fizeram os outros. Eu não sei se vai deixar mais pra frente ou nunca vai fazer. Por exemplo. Eles fizeram o Vimex e o normal do Rilabum, né? Beleza. Topzera. Quero ter e tal. Mas não fizeram do Itéreo e do Scorbunny. Bacana. Essa carta vai ser carinha. Tá? Vamos ter a chance do Charizard. Perfeição. Preciso dessa carta. Tudo bem. Bacana. Vou ficar muito feliz se eu tirar o Sislipid. Mas o Sislipid, ó. Você vê que o Shine dele nem é tão diferente. Caramba. Não dava pra mudar a cor. Porque, bom, eu falei, ele é azulão. Vou fazer a verde. Que fizesse verde. Ei, caramba. Ah, esse sim, cara. Esse eu vou ficar... Quando eu tirar, eu vou fazer uma festa, cara. Agora, quando eu tirar esse aqui, eu vou ficar mais tão louco. Mas eu vou ficar tão louco quando eu tirar esse daqui. Vai ser Copa do Mundo. Esse eu preciso ter. Preciso ter. Essa foto não ficou tão boa. Mas tudo bem, né? Ele é característico. Tinha que ter. Tinha que ter. Um Pokémon Psicopata. É bonitinho o Psicopata. Vai ter. Teve a sua versão. Tem tantos outros que eu queria, mas tudo bem. Também tem tantos outros que eu queria. Mas ter um Shine dele gigante vai ser muito louco. Mas eu queria outros. Eu não sou muito fã do Dragapult. Esse aqui eu acho muito bonitinho. Vai ser legal ter o Shine. O Shine é realmente diferente. Teremos esse gigante. Muito top. Vai ser difícil, hein? Eu não lembro dessa Full Art. Vocês viram essa Full Art? Eu sei que tem ele VMAX. Eu não lembro nem se saiu o Rainbow desse VMAX. Eu não sei. Vocês lembram? Só sei que essa arte está maravilhosa. Porque olha o Shine dele. Muda realmente a cor. Realmente a cor. Esse daqui vai ser maravilhoso ter ele. Esse também. Mas só que eu não lembro de ter a Full Art dele. Fui totalmente enganado. Eu espero a normal dele também. Eu quero a normal dele também. Essa aqui vai ser perfeita. Nossa, tirar um desse aqui gigante vai ser festa. Olha só o Double U ganhou o dele. Muita gente gosta desse Pokémon. Não é possível. É bonitinho, mas... Vai ser legal que o Shine está completamente diferente. Só que agora, galera. Agora vem o momento. Tá? Olha isso, gente. Olha isso. Olha a perfeição. Olha isso aqui. Acabou. Olha isso. Melhor... Melhor carta. Tem ele Vimex de ouro. Olha isso. Deixa eu ver de outro. Não dá pra ver muito bem, né? Olha isso aqui. Olha os amazentos. Eu já vou garantir o meu, porque eu comprei um produto que eu vou mostrar pra vocês até o final do ano. Mas eles virão. Galera. Eu não tenho o que dizer. Fiquem acompanhando o canal, porque esses produtos virão aqui pra mim e eu vou tirar eles aqui até o Natal. Pra gente ter uma olhada pra ver como é que é. Vai ser incrível. Fiquem de olho no canal. O site pra você procurar os valores das cartas é esse aqui, Liga Pokémon. Tá vendo? Tá aqui na tela. Aí você coloca o nome aqui da carta. Ou você busca por coleções. Ó. Busca avançada. É muito importante isso. Cara, eu não tô ganhando nada da Liga Pokémon, tá? Nada. Eu tô fazendo aqui porque eu quero que você esteja informado. A maioria das pessoas, ó. Tem várias coleções aqui que você busca, tá? Então, aqui, normalmente tem o preço do mercado. Só que tem umas lojas que, às vezes, abaixam muito o preço do nada. Por exemplo, a maioria das lojas tá fazendo 2 mil o valor. Mas tem umas que, do nada, assim, abaixam tanto. Desvaloriza muito a carta, né? Só que, normalmente, é a tendência de, devagarzinho, essa carta de 2 mil, abaixar o preço. Aqui, ó. Esse Charizard aqui, o GX, ele, pra vocês terem uma noção, começou em alta aqui no Brasil. Depois, chegou a 600 reais, que a gente vende por 400 reais. Hoje, depois de um ano, ele valorizou de novo pra 2 mil, né? Porque ele não é todo mundo que tem mais. Então, essas cartas, elas vão variando. Os valores vão variando, tá bom? Compre aonde você tenha confiança, tá? Eu quero o cara da avulsa. Você vê aqui na Epic Game, ó. Tem as cartas avulsas, mesma coisa. Vem aqui em Pokémon. Ó, todos os cards. Todos os cards. Vamos lá. Aí, entrou aqui, ó. Entrou aqui em todos os cards. Você coloca pro preço. Vai maior preço. Ó, você coloca aqui, ó. Menor preço. Coloca um monte. Apenas no estoque. Filtra. Aí, vai aparecer todas as cartas, ó. 25 centavos. Só tem um monte de cartas. Produto de vontade em Vívida tá vendendo. Aí, qualquer coisa, você vem aqui, ó. Tá com dúvida? Tem o WhatsApp aqui no final do... Pode falar com isso pro WhatsApp, tá bom? Aonde você não deve comprar cartas? Aonde que vende cartas piratas? Toma cuidado com... AliExpress. Não compra no AliExpress. Wish. Não compra no Wish. Tem uma Shopee BR. Uma parada assim que tem no Instagram. Shopee BR. Alguma coisa assim. Não compra tudo pirata. Mercado Livre. Tem gente que vende pirata, gente que vende original. Toma muito cuidado. É só perguntar se a Copag se é original. Fechou? Pergunta antes de comprar. Por favor, senão você vai gastar dinheiro à toa. Bancas de jornais. Vendem as piratonas e vendem as originais. Cuidado. Cuidado. Muita gente me pergunta. Capitão, a Re-Hap é original? A Re-Hap é original. Tá bom? Galera, é isso. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo TCG News. Amanhã tem vídeo. Tem mais vídeo pra gente se divertir. Fique atento aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Fiquem com Deus.